Está nascendo um novo tempo, uma nova geração Pra espalhar Tua glória em toda a terra Um tempo de consagração, restauração da Tua verdade Pra espalhar Teu nome em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando em reverência à adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se enguendo e terminando a missão Eu vejo o povo deparando em uma canção Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Teu, Senhor Está nascendo um novo tempo, uma nova geração Pra espalhar Tua glória em toda a terra Um tempo de consagração, restauração da Tua verdade Pra espalhar Teu nome em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando em reverência à adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se enguendo e terminando a missão Eu vejo o povo deparando em uma canção Eu vejo o povo deparando em uma canção Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Teu, Senhor Somos Teu, Senhor Que vivamos ou morramos, somos Teus Viveremos só por Ti E morreremos só por Ti Que vivamos ou morramos, somos Teus Viveremos só por Ti E morreremos só por Ti Que vivamos ou morramos, somos Teus Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Que vivamos ou morramos, somos Teus Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Que vivamos ou morramos, somos Teus